Fala, craques! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e, finalmente, tudo indica que temos a data de lançamento do PES 2021. E eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, rapaziada. A data de lançamento do jogo foi vazada aí num site tailandês, num site do governo. É um site de software de jogos, onde cada jogo que vai ficar disponível pra ser baixado, aí seja na PSN ou na Xbox Live local, a data e o jogo, ele entra na base de dados desse site. Inclusive, nós temos ali o nome do jogo, né, que consta como uma atualização do eFootball PES 2021, né? Como vocês podem ver aí na imagem. E, rapaziada, baixando aqui as informações do jogo no site, consta a data de lançamento. Não é oficial pela Konami, mas aqui no site, sim. E consta como dia 15 de setembro, uma data muito próxima da data que eu tinha informado no vídeo pra vocês aqui, que eu fiz no canal falando sobre as datas de lançamento aí, as possíveis datas de lançamento da demo e do jogo oficial, né? O logotipo do jogo também já tá aí na tela pra vocês, praticamente o mesmo logotipo aí do PES 2020, né? Como a gente sabe, agora ainda foi confirmado que vai ser uma atualização no jogo, né? Mas, vamos aguardar aí notícias sobre o jogo. Aqui no canal eu disse pra vocês que eu ia trazer as informações sobre o PES 2021 em primeira mão. Bom, galera, então é isso. Informação rápida e direta aí pra vocês. 15 de setembro, provável data de lançamento aí do PES 2021. Esse site aqui, vocês podem entrar lá e dar uma vasculhada. Entrando nesse site, vocês podem ver que tem informações ali, tem as datas de lançamento de vários jogos, praticamente todos certinhos ali nas tabelas, então eu acho que com o PES não vai ser diferente. Beleza, rapaziada? Qualquer novidade aí sobre o PES 2021 eu trago em primeira mão pra vocês aqui no canal. A gente tá esperando aí, aguardando a data da demo do PES 2021, que até agora a Konami não se pronunciou, não soltou nenhuma informação aí sobre a gameplay, nenhum trailer de anúncio desse update, nada foi postado até o momento. Mas eu já informei pra vocês aqui em outro vídeo que esse mês de julho é o mês comemorativo aí de aniversário de 25 anos da franquia. Então é um mês que a Konami já se pronunciou dizendo que estão ansiosos para postarem as novidades aí sobre a franquia. Então a gente, a qualquer momento, pode estar pintando aí um trailer oficial. Talvez depois desse vazamento aqui da data de lançamento do jogo, a Konami possa acelerar aí pra soltar alguma informação sobre o jogo. A gente fica aguardando por aqui o que a gente tem de confirmação. Como eu disse, é que sim, vai ser um system update. Sim, ele vai ser cobrado, rapaziada. E a data de lançamento oficial do jogo, 15 de setembro, né? Não sei se na PSN brasileira aí já vai estar disponível no dia 15 de setembro, PSN, Xbox Live e na Steam, né? Acredito que sim, que seja uma data aí de lançamento mundial. Mas vamos aguardar maiores informações e confirmações da Konami. Fechou, meus craques? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam daquele like maroto que ajuda demais na divulgação desse vídeo aqui. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho